Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive Eu imagino o jovem sentado, abaixado, coçando Levanta a cabeça e diz Nu eu vim, nu eu voltarei pra lá Amanara canto narassá Eu não sirvo a Deus por aquilo que ele me dá Eu sirvo a Deus por aquilo que ele é Te preparo, é tarde de restauração Aqui neste lugar, levanta a mão pra adorar Vamos lá, 42,2 Quem tem Bíblia, abra por gentileza É um livro, é Jó, 42, verso 2 Jó, 42,2 Glória a Deus, graças a Deus Bendito Deus, aleluia Glória a Jesus Leiamos a palavra de Deus Jó, capítulo 42, e verso 2 Diz assim a palavra de Deus Sei que tudo podes E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Bem sei eu que tudo podes E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Podem se assentar Eu descobri algo na vida Antes de trazer o texto hora referido Eu descobri que eu posso ter planos Projetos e designos na vida E convidar a Deus Para fazer parte deles E eu posso Planejar Eu posso me preparar Eu posso dizer Deus Estou Preparando Arquitetando Pensando em Fazer um projeto E dizer Deus entra nele Me dá vitória Abre porta Quebra cadeia Faz milagre Mas eu corro o risco De sofrer o dano De ser envergonhado Porém Todavia No entanto Quando eu Entro dentro do plano de Deus Podem me vender Podem me caluniar Podem me lançar Dentro de uma cisterna Aleluia Podem inventar calúnia E você parar dentro De uma cadeia Mas Deus vai dar um jeito De mudar toda essa história E fazer o nome dele glorificado O melhor lugar Para estar É no centro Da vontade De Deus Você não entendeu Eu vou falar de novo Se Deus te colocou No projeto dele Tome em paz A tua história Vai mudar Aleluia Vira para o teu irmão E diga Deus vai dar um jeito Deus vai mudar Esse negócio Deus vai abrir a porta Para você Porque não fostes Vós Que escolheste A mim Diz o Senhor Dos exércitos Mas fui eu Que escolhi a vós Para que vades E dê fruto E o vosso fruto Permaneça Aleluia Aleluia Querido e querida A Bíblia Sagrada Diz que na antiga aliança Mesmo antes Do livro da lei O livro mais antigo Da Bíblia A qual muitos estudiosos Pensam ser escrito Por Moisés Diz a história Que neste período Existe um homem Tão justo Que conseguiu Chamar a atenção De Deus Quem é ele? O nome dele É Jó Jó Conseguiu chamar A atenção De Deus Através da sua postura Da sua conduta E da sua sobriedade Cristã Sacrificando ele Toda noite Pelos seus filhos Sacrificando ele Toda madrugada Pelos seus filhos Ele dizia Deus Ainda que eles Pequem por falar Ou pensamentos Eu quero ter Os meus filhos Em sujeição Diante do Senhor Por isso estou Sacrificando ao Senhor Deus é a conduta De Jó Deus é a postura De Jó Deus é o posicionamento De Jó E Deus começa A abençoar A Jó E a prosperar O trabalho De suas mãos A melhor doutrina Da prosperidade Dentro da Bíblia Sagrada Ainda se chama Obediência Se formos Obedientes Deus abrirá A janela Dos céus Para nos abençoar Deus vai abrir porta Aonde não tem porta Deus vai dar um jeito Aonde não tem jeito Deus vai mudar a história Para poder abençoar A tua vida Quem sabe você entrou aqui E está tudo travado Sabe o que Deus vai fazer com você Uma nova aliança Uma nova aliança Para que pregador Só para provar A diferença de quem serve E de quem não serve De quem é E de quem não é Só quem quer uma nova aliança Joga a mão para cima Dão glória Dão glória para ele Aleluia Quando eu olho para Jó Eu vejo Jó Atraindo muita coisa boa Por causa da sua obediência Mas por causa da sua obediência O inferno se levantou contra ele Satanás começa a analisar A vida de Jó Para ver qual é a falha A brecha Para que ele pudesse entrar E ele diz Ali não tem brecha Ali não tem falha Ali não tem erro Quando eu falo de Jó Eu me lembro de Daniel Vira para o teu irmão E diga Tem alguém analisando a tua vida Tem alguém de olho em você Tem alguém doido Para arrancar o que Deus te deu E o que ele constituiu na tua vida Mas em nome de Jesus O Nazareno Eu quero liberar uma palavra Que ninguém vai arrancar Aquilo que Deus colocou Na palma das tuas mãos O que Deus te deu Ninguém arranca Ninguém tira Ninguém rouba Ai meu Deus O que Deus te deu é teu E acabou Já estou sentindo arrepia aqui Aqui Ó Ó Ó Abidara Cantunara Xandara Abidara Comunara Xandara Abidara Cantunara Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ele vai mudar A tua história Ó Ó Ó Ó O tuco teu irmão E diga Deus Marcou o encontro com você Lindão Ó Levanta a tua cabeça Diga pra ele Ó Ó A Bíblia diz Que o inferno se levanta Essa luta aí Não é à toa Foi você se posicionar E o diabo se levantar Foi você fechar as brechas E o diabo começou a usar pessoas Para tentar te afrontar Mas eu recebo a autoridade de Deus Para lhe dizer que nenhuma arma forjada Contra ti Prosperará E nenhuma língua que se levantar em juízo Essa terá o zelo sobre a tua vida Você não entendeu Você está dentro do projeto de Deus Levanta a tua cabeça E adora Ó Ó Ó O melhor lugar pra estar É no centro Da vontade Vira pro teu irmão E diga Não saia debaixo da nuvem Não saia debaixo da nuvem Israel na antiga aliança Andava debaixo da nuvem Israel na antiga aliança Vivia debaixo da nuvem Sabe o que os inimigos faziam Tramavam pelas costas Arquitetavam contra eles E diziam Vamos destruir Vamos acabar Vamos roubar o que eles tem Tem socorro de Deus Eu vou liberar uma palavra da paz de Deus Sim Fica tranquilo Deus está cortando laços dentro deste lugar Fica tranquilo Maldição sem causa não pega Pode subir monte Descer monte Queimar galinha preta Vermelha Amarela Pode inventar contra a tua vida O teu Deus ainda é maior do que tudo isso Ele vai entrar com providência Sobre a tua história Ele vai 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 cortar o laço Ele vai abrir a porta Ele vai dar um jeito de mudar o teu cara Amanácia como naia Uau 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 Pega 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 o teu milagre Levante e anda Assim diz o Senhor dos exércitos Deus está levantando uma geração nova Uau Uau É hoje É hoje É hoje É hoje Satanás se levanta Sabendo ele que você é intocável Sabendo ele que não pode tocar em você sem autorização Ele vai diante de Deus E diz assim Posso tocar? Posso mexer? Deus olha para ele e diz Fica tranquilo O adversário Porque ele não me serve por aquilo que lhe dei Aleluia Vira para o teu irmão e diga Você teria mil motivos para não estar aqui hoje? É isso que está deixando o inferno abalado Ele já bateu no teu casamento Você está aqui Ele já fechou a porta Porque Deus permitiu e tem coisa maior Fica tranquilo E você está aqui Você já está em crise Porque a tua melhor amiga te traiu E você está aqui Ei, deixa eu tentar lhe dizer A questão de dias E de horas Para o teu milagre acontecer Para o teu milagre acontecer aqui é Taibus E saber Que o Senhor é Deus É me dar a calamar E o suramai a ser Vem Jó Escuta Escuta Tem dias que parece que vai tudo bem Aí Deus diz Pode tocar Até aquela área Não toca nele não Toca nos bens Mexe com a estrutura dele Mas ele é meu Ele tem dono Ninguém toca onde Deus não permite Vira para o teu irmão Diga Se Deus permitiu Ele está no controle Ei, ei, ei Tem gente que dá mais valor para o diabo Do que para Deus Eu quero lhe dizer Que Deus continua no controle de tudo Eu quero lhe dizer Que Deus ainda está no controle Da tua história Da tua vida E a tua história Não vai terminar assim E o nome do Senhor Será glorificado Sobre a tua vida O manara Surabara Como nebre Tudo acontece Ou amando de Deus Ou a permissão de Deus Deixa eu lhe dizer O que você está passando É permissão Vai passar Levanta a tua cabeça O que tu está passando É uma fase Vai acabar E o nome do Senhor Será glorificado Sobre a tua vida Escuta A Bíblia diz agora Que Jó Começa a receber boas novas E tem fase na vida da gente Que parece o que mais tem Aportador de boas novas Pessoas para trazer Notícias de maldição De peso Que vem para roubar A nossa paz Pastor Edmilson Que vem para roubar A nossa estrutura Vai tudo bem Sabe o dom Que Deus vai te dar Aqui hoje Escuta o que eu estou te dizendo O dom do discernimento Eita Quando o diabo usar alguém Não Você não entendeu Porque ele faz E manda o parceiro dele Avisar Eu fiz Escuta Quando vier alguém Usado pelo inimigo Para tentar Roubar a tua paz Para roubar a tua comunhão Deus te dará autoridade Para repreender e saber O meu Senhor Continua no controle Ele não vai me deixar E não vai me desamparar Escuta Vem Jó Vem quem? Vem Jó Jó está vindo Está sobrevivendo Continua crente Continua fiel O inimigo não aguenta Quer deixar o diabo Quer deixar o diabo Indemoniado No meio desta crise Levante a mão E adore a Deus Ele não entende Como que da tua boca Consegue sair a adoração Ele não entende O casamento está em crise Você saiu da tua casa Está tudo balançado Aí começa uma reunião Pentecostal como essa Você levanta a mão E diz Glória a Deus Eu sei Que Ele vive Eu sei que Ele vive Eu sei que Ele vive Fica tranquilo Ele vai lá diante E Deus diz Deixa eu tocar em mais alguma coisa Ele continua crente Deixa eu mexer em mais alguma coisa Vira pro teu irmão e diga Tudo que você perdeu Foi permissão de Deus Nem preciso falar que Deus vai te dar tudo novo Eu não preciso Eu não preciso falar que Deus vai abrir uma porta melhor do que aquela Preciso Eu preciso te dizer Que o teu marido foi de um jeito mais volta do outro Eu estou profetizando Hoje é o dia do teu milagre Receba em nome de Jesus de Nazaré Aleluia 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 Deus olha pra Ele e diz Pode tocar em tudo Toca Mas não na vida dele Na tua vida Tudo tem limite Vira pro teu irmão e diga Tudo tem limite Tudo tem limite Deus sabe aonde é o teu limite Deus sabe aonde é o teu limite Deus não vai permitir você ser provado além do que você suporte Tudo tem limite na tua vida O Deus de Abraão Deus está dando basta nesta hora Para lhe dizer Eu removo as tuas forças Eu te dou graça Eu te dou ânimo Eu te dou Eu te dou Eu te dou Aleluia Jó acorda de manhã Jó acorda de manhã Ele sente coceira entre os dedos E ele começa a coçar As unhas da sua mão começam a ficar flexíveis Ficando flexíveis as unhas Elas caem da ponta dos seus dedos Agora o que era coceira se transformou em ferida Jó começa a olhar pra sua mão E começa a ver que a sua mão começa a ficar em carne viva Quando ele dá por si Os cílios dos seus olhos começam a cair Os cílios dos olhos de Jó Começam a cair Da sua boca começa a brotar mau hálito Ninguém conseguia chegar perto de Jó Por causa do mau hálito que brotava de dentro dele Atrás das orelhas de Jó começam a estourar feridas Feridas essas que começam a verter pus No meio E atrair moscas para perto do seu corpo Vindo moscas começam a brotar E nascer vermes dentro do corpo de Jó Jó agora começa a morrer vivo Quando ele espremia Vemmes caíam do seu corpo Pessoas olhavam pra Jó E diziam pra ele não tem mais jeito Porque olhando pra Jó Vinha o sangue cair do canto dos olhos E do nariz Escorria sangue dos olhos e do nariz de Jó Tumores tomam conta das suas axilas E ele não pode mais fechar os braços Jó começa A ter que ficar sentado Porque a sua pele começa a dissolver E quando ele quer coçar Ele não tem nada pra se coçar Ele procura algo Porque quanto mais coçava Mais vontade de coçar dava E ele procura um jeito de coçar E não tem Aleluia Aleluia Você não entendeu Esse caco de telha é providência Vira pro teu irmão e diga Tem gente que não dá nada pra que Deus colocou nas tuas mãos Mas é a porta de escape Que você precisava Reminar a canto Narachandará Pra muita gente Esse caco de telha não é nada Mas na tua mão é Deus dizendo Tô no controle Meu filho Levanta a tua cabeça Eu vou mudar A tua história A tua história Jó tá se coçando Jó Tá precisando de amigo Na prova não tem ninguém pra estar do teu lado Na prova não tem amigo Pessoas fogem de você E agora Jó pensa Você é consolado Pela minha mulher Ele vê ela vindo Ele respira fundo Ele diz Agora vem consolo Agora vem socorro e esperança Agora sim Haverá esperança De dias melhores Aleluia E quando ela chega perto de Jó Ela olha pra Jó Diz Neco teu Deus Jó Desvia Sai da igreja Pra que ficar ouvindo essa rádio Esse homem que só grita Pra quem nessa igreja Você tá fanático rapaz Olha o teu casamento Olha a tua finança Olha a tua empresa Olha como tudo tá Eu imagino Jó sentado Abaixado Coçando Levanta a cabeça e diz Nu eu vim Nu eu voltarei pra lá Eu não sirvo a Deus Por aquilo que ele me dá Eu sirvo a Deus Por aquilo que ele é Te preparo É tarde de restauração Aqui neste lugar Levanta a mão pra adorar É hoje É hoje Me lembrei Toma Aleluia Sadraque Bezaque Abednego Vem Nabucodonosor Eu disse se dobra Se não se dobrar Eu aqueço sete vezes a fornalha O Nabucodonosor Deixa eu falar algo pro senhor Deixa O que? Se Deus fizer Eu sirvo a ele Se Deus não fizer Vira pro teu irmão Diga Não desvia por qualquer coisa não Em nome de Jesus Não desvia porque o marido não quer vir Não desvia porque a mulher tá bravinha Não fica triste porque a porta fechou Porque tudo que você perdeu Deus é fiel pra restituir em dobro É não naracanto Narachandara Sabe que eu quero te Sabe que eu quero lhe dizer Esta peleja já não é mais tua Esta peleja Ela é de Deus Ela é de Deus Ela é de Deus Ela é de Deus É questão de honra pra Deus Resolver tudo isso Que você tá passando Jó entra em crise Qual é o crente que nunca entrou em crise Qual é o crente que nunca disse Deus Fechei pra balanço Aleluia Deus Não vou pra igreja hoje Tô triste Deus Não quero saber mais de revelação Eu vou virar tradicional agora Eu não vou deixar de servir ao Senhor Mas eu não quero mais pregar Eu não quero mais cantar Eu não quero profetizar Não me fale De sair fazer a tua obra Eu tô dentro da caverna Dentro da igreja Aí parece que vejo Deus Entrando na caverna Dizendo Elias Sai da caverna Meu filho Tem sete mil que não se dobrou Tem sete mil que está servindo Tem sete mil que me adora Tem sete mil Que é fiel É fiel pastores É fiel Sai da caverna 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 Sai 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 Abadaracom 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 Diga pra ele Eu vou profetizar A glória desta última casa Será maior Aquela foi edificada por Salomão Mas quem vai pisar nessa aí É Jesus de Nazaré Quem vai reinar nela É Jesus Ele já morreu Ele já morreu Ele já ressuscitou É cesta da paixão Então te prepara e ganha já Pega 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 Toma Satanás Toma 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 É hoje Jó Jó Olha pra ela e diz Mulher Recebeste o bem de Deus com prazer E agora essa lutinha você quer parar? Vira pro teu irmão e diga Fica tranquilo Tu tá no querite de Deus Deus tá dando forma no vaso Deus tem cadeira de exaltação pra você Deixa Deus moldar o vaso Levanta tua cabeça Eu quero ouvir o grito de glória Dentro deste lugar Jó tá sendo provado Tem momento na vida que é você e Deus Tua mulher não vai te entender Viu? Teu marido não vai te entender E dois estarão numa cama Um será tomado e outro deixado E dois estarão no campo Um estará arando e vai ficar Mas o outro vai ser levado Aqui está nos dizendo de tuas igrejas A igreja que dorme E a igreja que está acordada Para a glória de Deus Está falando do campo missionário Obreiros que fazem Por aparência Ou por reconhecimento humano E outros que botam a mão na arada E diz Satanás Sai da frente meu filho O meu Redentor vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Vem pra cá São Paulo Estou aonde? Estou aí? Vem pra cá São Paulo Avenida Mutinga 1515 Ah meu Deus é hoje Posso estar aqui também Vai editar Vira pro teu irmão Diga o teu Redentor vive Pode todo mundo ter virado as costas pra você Deus não virou as costas pra você Podem todos ter te decepcionado Deus não vai te decepcionar E deixa eu profetizar Que o Senhor está tomando o controle de novo da tua vida Pega na mão do teu irmão Diga Você não está vendo nada Mas nessa crise ele está no controle Você pode não estar entendendo nada Ele só está em silêncio Dizendo Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Aqui é Taivos E sabei Que eu sou Deus Ele está aqui Aleluia 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 Sabe o que não falta nessa hora Gente pra te acusar Sabe o que não falta nessa hora Gente pra procurar o pecado Que está oculto na tua vida Pra você estar passando o que está passando Sabe o que não falta nessa hora Amigos de Jó O emprestando a boca pra Satanás Pra tentar te fazer desviar Quando Deus está te provando Eita Deixa eu profetizar Deserto com Deus é melhor Meu irmão Deserto com Deus O maná cai na porta A roupa cresce no corpo Deserto com Deus O milagre chega Fica tranquilo Enquanto Deus estiver no controle Do teu deserto Não vai te faltar nada Pega na mão do teu irmão Diga Tá preparado? O maná vai cair na porta da tua casa Ei 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 Tá preparado? O maná vai cair na porta Porta Da tua Casa Israel sai do Egito E entra no deserto Israel sai da onde? E entra onde? Quando eles entram dentro do deserto O povo olha pra Moisés e diz Moisés Lá nós tinha Lá nós podia Lá nós fazíamos Ô Moisés Nos tiraste de lá pra morrer aqui? Pega na mão do teu irmão Diga Você não vai morrer Dessa prova não Dessa prova você não vai morrer Dessa luta você não vai desviar Desse momento você não vai cair Porque Deus acaba de me dizer Que ele está sustentando a tua vida Que ele está sustentando a tua vida no meio deste deserto Pera lá Moisés ora a Deus Moisés ora a Deus E Deus Olhando pra Moisés Diz Moisés Por que clamas a mim Diga ao povo que marcha Pega na mão do teu irmão Diga não é tempo de parar É tempo de andar Pastor Litorcílio Filma esse homem pra sair na televisão Que eu vou honrar ele Filma Filma Olha Ele está passando É crente É crente Mas está parecendo um homem bomba É na mão de Deus Vai explodir com o inferno daqui a pouco Não é pastor Litorcílio Eita meu Deus Tem história Esse tem história Quando comecei já estava aí na caminhada Deus abençoe Deixa eu dizer algo a você O maná vai cair na porta da casa O que é o maná? Maná Ele caia de madrugada Caindo com o orvalho do dia Não poderia se sair às seis horas da manhã Por que? Não poderia se sair às seis horas da manhã Por um simples momento De fato Escolhido por Deus O maná Ele só aparece quando a luz brilha Não entendi pregador Antes dos primeiros raios de sol Ninguém via maná Via o orvalho Antes dos primeiros raios de sol Ninguém via o milagre Mas Como diz a Bíblia sagrada Eita Levante e resplandece Porque a luz do Senhor Já vem brilhando sobre ti Aquilo que estava preso Aquilo que estava escondido Deus entregará Na palma Da tua mão Pega na mão do teu irmão Diga o que é isso Vira para o teu irmão Diga Sabe o que é isso? Maná O que é maná pregador? Maná quer dizer o que é? Maná quer dizer o que é? Pega na mão dele de novo E diz Alguém vai olhar para o teu casamento E vai perguntar O que é isso? Alguém vai olhar para o carro novo Que Deus vai te dar Alguém vai olhar para a porta Que Deus vai te abrir Vai Vai acontecer Quem te viu na prova e não te ajudou Pega na mão dele e diz Eu estou precisando de ajuda agora Bonitão Me socorre agora Porque o maná de Deus já está chegando aí O maná de Deus está chegando É providência no deserto Receba agora Pega na mão do teu irmão e diga Alguém vai reconhecer Que o teu Redentor vive Alguém vai ter que ver Que ele não morreu Ele ressuscitou É dia de ressurreição em muitas vidas que aqui estão Levanta a mão que eu vou profetizar Receba a ressurreição no teu casamento Agora Conforme Deus falar Tu levanta e vai dando glória Pode ficar sentado Receba a ressurreição na tua vida financeira Agora Receba a ressurreição no teu ministério Agora Receba a ressurreição dos teus dons Agora Receba a tua cura Receba agora 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 Jó Podem se assentar Ele olha para Deus e diz Antes eu te conhecia de ouvir Antes eu te conhecia de ouvir Vira para o teu irmão e diga Depois dessa Nada mais te para Não Pode aplaudir Jesus É para aplaudir Eu estou no negócio aqui Mas pode aplaudir com Jesus Aleluia 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 Cadê o Vitinho É Minara Canto Nara Surabaia Cadê o Vito Foi arrebatado Vai rápido Pega na mão do teu irmão e diga O que não te matou Em todos esses dias Te fez mais crente O que não te matou Te fez conhecer a Deus De uma maneira que você não conhecia Ei Deus me deu o autor Eu não tive tempo de preparar mensagem Deus sabe O que eu consegui foi dormir hoje Que fazia tempo que não dormia E comer também Escuta O que Deus falou aqui Segundo a palavra deles Aí é 55, 11 Não voltará para ele vazio Pega na mão do teu irmão e diga Hoje é a tua tarde Deus te atraiu aqui Se coloca em pé Se a vitória não Consegue se enxergar Espera no Senhor E confia É o seguinte azeite É o seguinte azeite Espera ele vem Para se tirar esses carros Um pouco o resto Ser tão impossível Parece que não dá Espera no Senhor E confia Espera ele vem Confia ele vem Levante as mãos Feche os olhos E faz o milagre Ele vai fazer o milagre agora Reminará como andará vale Reminará salve Oh Deus Eu vim aqui Receba o teu milagre Só pra te dizer Receba a tua cura Receba a tua restauração Receba a tua providência Em ti Deus te trouxe aqui pra te abençoar Que eu não tenho nada além Nada além Nada além De ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Eu não tenho nada Abraça o teu irmão e diga Deus te trouxe aqui Pra restituir tudo que você perdeu Pra dizer a você Que ele está no controle Da tua vida E da tua história Pra lhe dizer Que ele vai dar um jeito De resolver tudo isso aí Tu tá voltando pra casa Com o malar de Deus O milagre Começa hoje Sobre a tua vida Te prepara Israel O teu Redentor Vive e se levantou Pra assarar a tua terra Confia Confia Ele vem E faz o milagre Teu choro não é em vão Teu Deus contigo está Espera 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 do Senhor E confia Espera Ele vem Confia Ele vem E faz o milagre Faz o milagre Oh 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 Deus Ah meu Deus Eu vim aqui A unção que está nesse altar Começa a tomar conta Desta igreja Agora E a esperança Está Começa a tomar conta Da tua vida Agora Deus vai sarar a tua vida Restaurar os teus sonhos E fazer o milagre Que você precisa Aleluia Mas nada além da promessa Muitos de nós No meio da promessa Eu não sei se era o que você queria ouvir Mas Deus mandou pregar essa mensagem Foi Deus Isso eu sei Cansado do jeito que eu estou A única coisa que eu estou conseguindo É ouvir a voz dele Não estou tendo tempo de pensar Mais nada além da promessa Vai dar certo Da sua promessa Vai dar certo Mais nada além da promessa Pensei eu Que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Só quem entrou no projeto de Deus Levanta a mão para adorar Mas nada além da promessa Da sua promessa Mas nada além da promessa Da sua promessa Mas nada além da promessa Da sua promessa Nada além Olha pra mim Nem sempre A gente consegue ter estrutura Sabia disso? Tem hora que as línguas felinas Nos faz parar, cair, desanimar Olha pra mim Se tem alguém que não te culpa por você ter se afastado Sou eu Porque eu sei o que é isso Um dia eu disse Deus, porque o povo tem tudo e se afasta? Deus falou, vou te mostrar Eu entrei numa guerra tão grande Eu falei, é por isso Nunca mais questione ninguém Ajude quem parou Estenda a mão pra quem está fraco Nada além Nada além da promessa de Deus Nada além da promessa Dos propósitos Da unção Nada além da promessa Você não precisa que ninguém te acuse O diabo já faz isso Da sua promessa Você precisa de alguém que estenda a mão e diga A esperança pra você A esperança pra tua história Mas nada além da promessa Da sua promessa Nada além das promessa Olha pra mim Quem sabe você se afastou Tá aqui hoje Você não tá aqui à toa não, viu filho Foi Deus que te trouxe Volta pro plano de Deus Volta pro plano de Deus hoje Sai do teu lugar e vem reconciliar com Jesus Rápido Mas sai rápido Você que se afastou Vem, eu quero abençoar tua vida Pedir a Deus a religar a aliança A Bíblia diz Entregue o teu caminho Na mão do Senhor Concede a Ele o teu caminho Ele tudo fará Olha pra mim Deus vai escrever uma nova história Sobre a tua vida Todas as promessas Que um dia Ele te fez Estão de pé Pra isso A aliança tem que tá feita Sai do teu lugar e vem agora A primeira pessoa que quer voltar pra Jesus Levante a mão no seu lugar e vem pra frente Vem, vem filho Pode vir, aplauda Jesus pela vida daquele moço Cadê a segunda pessoa que quer voltar pra Jesus Vem Levanta a mão e vem Levanta a mão e vem Aplauda a Deus pela vida dessa mulher que aqui está Pode vir, filha Aplauda Jesus, tem mais gente Sai do teu lugar e vem Sai do teu lugar e vem Você se afastou Deus abençoe Deus abençoe Você precisa voltar hoje pra Jesus Você precisa fazer a sua aliança de novo Pra viver tudo aquilo que Deus tem planejado pra tua vida Se você precisa Sai do teu lugar agora Aplauda Jesus Tem mais pessoas Volta pro plano Deus tá no controle Você parou Mas Deus não desistiu de você Vem Vem, vem, vem Sai do teu lugar Você precisa estar no centro Da vontade de Deus Eu quero que vocês estendam as mãos pra cá Nós vamos abençoar Nós vamos abençoar a vida dos nossos irmãos Aleluia Eu vou acabar de pregar E vou pra Eu tenho que fazer o programa da musical FM ainda hoje Não deu tempo de soltar nada lá Então vou ter que correr lá Aí separa a transmissão da internet Que eu solto por lá Amém Eu quero que vocês estendam as mãos Domingo, três reuniões Nove e meia da manhã Às quinze E às dezoito horas O culto da tarde Tá na responsabilidade Do pastor Raul Salgado agora Eu estou no culto da manhã e da noite Estenda as mãos Deus quer mudar histórias E Ele só espera um posicionamento nosso Senhor Deus Abençoamos essas vidas Aplauda Jesus por essa senhora que veio Senhor Deus Abençoa Senhor Escreve o nome no livro da vida Muda a história Muda o cativeiro Faz tudo novo Abençoamos a vida dos teus filhos Pedindo a ti, ó Deus Que a graça, a misericórdia do Senhor os alcance Sendo como eles, meu Pai Faz uma grande obra É o que eu te peço e te clamo Em nome de Jesus Aplauda Jesus Pastor Denilson, vem encerrar o culto Abriu, vou deixar ele encerrar Foi incansável, viu irmãos É um companheiro, ele E os demais que me ajudaram Deus abençoe, viu Rogério Ivan Todos William Se eu esqueci alguém Me perdoa, gente Só Deus pra recompensar, né Ricardo Só Deus Só Deus Ó Pegou aqui nesse altar Me viu me matando Me ajudou Que Deus abençoe Não tem palavras, né gente Que Deus abençoe Eu só tenho que agradecer a Deus E a vocês E dizer que a unção Que tá nesse altar Vai alcançou Vai alcançar a tua vida Na face da terra E este povo santo Neste santo lugar Diz amém Dê uma salva de palmas ao Senhor Um beijo Um abraço Um sermão E vão em paz Em nome do Senhor Jesus Cristo Um beijo Um beijo Legenda por Sônia Ruberti